Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo com a minha mãe. Olá pessoal. Gente, o canal dela é Fran para Mulheres. E o que a gente vai gravar hoje, mãe? É Mãe Reagindo a Funks Pesado. É, Mãe Reagindo a Funks Pesadões. E gente, eu vou deixar bem claro aqui agora. Eu não escuto Funks Pesadão, foram os meus amigos que me recomendaram. Eles me mandaram aqui, porque eu pedi para eles me mandarem para eu gravar esse vídeo. Então, eu não escuto. Eu pedi para eles me mandarem. Mas você gosta de ouvir funk. É, eu gosto de ouvir funk, mas não desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos para o vídeo. Bom gente, então eu vou começar aqui com uma música que minha amiga me mandou aqui. que o nome dela é... Qual? Vai Mamando. O nome dela é Vai Mamando. E o cantor é o Unicic Tino. E vai, cara. Tá saindo. É uma música que me mandaram. Para, para, para. O que você achou dessa música? Horrível. Como é que um ser humano tem coragem de ouvir uma música dessa? Olha a letra dessa música. Pois é, né? Pois é. Como é que alguém consegue escutar esse tipo de música? Né, amiguinha? Que eu mando essa música, né? Bom, então vamos para a outra. Não é essa música, né, gente? O nome da música é Oxanaíne, quem canta, eu não sei. Deixa eu ver. Oxanaíne? Você não escutou, mãe? Não, eu não ouço funk. Não, mas nunca escutou alguém. Oxanaíne? Vamos ver. Quem canta é o MC Lan, né? Já me falaram muitas vezes. Eu esqueci. O nome da música é Oxanaíne. Com certeza você sabe. Oxanaíne, você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Oxanaíne. Tá querendo sentar na tromba. Só quer sentar na giromba, Oxanaíne. 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 Para, 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 para. Para, 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 para. Bom, né, gente? Quem canta essa música é o MC Lan. Mas você quer dar uma mensagem para o MC Lan? Para o MC Lan? É, o que canta essa música? O que eu posso dizer para ele? Bom, né? Fala os tipos de música dele que é legal, né? Você dá um recado aí para ele. Não sei o que dizer. Fala alguma coisa para ele sobre a música dele. Qual é o nome dele? MC Lan. Já falei quatro mil vezes. MC Lan essa sua música. Oh, Xanaíne. Oh, Xanaíne. É Xanaíne, mãe. Xanaíne? É. Oh, Xanaíne. Oh, Xanaíne. É muito... É um pouquinho pesado, né? É, mas para quem gosta é muito boa, né? Agora é a irmã do Oxanaíne, que é o Oxuliana. Oxuliana? Cada nome. É, e é de novo do MC Lan. Do MC Lan? É. Ei, que eu ouvi lá, biscoito. Vixe lá. Ela tá me tendo louco. E aí, meu? Ei, Juju. Ei, Xuliana, verde bocão na banana. Beijo, Xuxu. Ei, Xuliana, verde bocão na banana. Eu não conheci essa música. Não é, hein? Vocês ouviram? Boca na banana. Que música é essa? Olha, agora tem uma música aqui que eu acho que você vai gostar do começo. Eu? Porque eu gostei. Então vamos... Que é do MC 2K. Falei nada. O nome da música. E aí, filha. Eu ando muito esquecido. Tô com a Minésia brava. Eu ando muito esquecido. Tô com a Minésia brava. Eu falei que te amava. Te amava. Te amava. Te amava. Te amava. Falei nada. Que tu ia ser minha namorada. Falei nada. Falei peço desculpa. Essa aí é melhorzinha do que a gente. Falei peço desculpa. Falei peço desculpa agora. Nois. E aí? Ai. Gostou da música? Só o começo. Por quê? Quando falou. Pois é, né, gente? Só o começo é muito legal. Só o começo é muito legal. Agora é uma música que me fez muito sucesso. Muito mesmo. Muito mesmo. Que é Lei do Retorno. Do MC Don Juan e MC Rael. Rael. Vamos lá para a música. E aí? Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo um homem. Que eu tô iludindo ela. Mas eu vou explicar o começo dessa história. Oh! Eu te amava no tempo da escola. Mas você não me dava atenção. Pedi uma chance. Até duas. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas do tempo parei. Não fiz essa canção. Vou marcar de ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno. E não adiantar. Chorar vou marcar de ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno. Vou dar a minha opinião. Né? Não me damos com a Lei do Retorno. Né? Acontece com alguns meninos. Realmente isso acontece. Aí. É. É, né? Dá a sua opinião. É. Minha opinião é é. Dá a sua opinião, mãe. Minha opinião não é. Minha opinião não é pra você ouvir essas músicas, minha filha. Eu não escuto esse tipo de música. Mas, tipo assim, o começo é legal. Na parte que fala. Sim. Mas depois. Eu chamava o tempo da escola. No começo é legal. Depois vai ficando muito pesado. Gente, como é que a pessoa tem coragem de ouvir? Você só mente não. Mas você só mente não. Já começou. Só mente não. Isso. Só mente não. Não, mas você só me disse não. Mas a pessoa entende. Só mente não. Só mente não. Não. Não aqui, mãe. Deixa eu ver. É, eu conheço não. É, disse. É, ela entendeu uma palavra meio... Ah, meu teste. Para, 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 para. Para, 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 para. Vamos, né, gente? Quem canta essa música é a Ansela. Mas, gente, essa é a última música. Porque o vídeo já está bem grande. E o nome dessa música é a última música, né? Vamos ver se ela soube escolher agora a última música. Porque as que eu ouvi até agora... Meu Deus. Foram os meus amigos que me mandaram, gente. Tá? Então, vamos ouvir a última. Essa é a música do MC... MC... Jay... Jay... Pregador de perereca. Como? Pregador de perereca. Pregador de perereca? Só um, meu Deus. Meu Deus, te assusta. Aconteceu uma coisa muito chata no ano passado. Que um garoto ficava cantando essa música no meu ouvido. E eu não gosto desse tipo de música. Eu não gosto. Então, pode. É espetacular o sorriso dessa princesa. Quer te impressionar quando a rostela pra preta. Chamas amiga. Só ela dá conta. Pra três ela cinta. Mas três ela pode... Mãe, você tá saindo... Na gravação. Três. Um. Até que... Esse toque é bom. Eu não acho. Pregador de perereca? Gente, eu não sabia que tinha essa parte na música, não. É um predador de perereca. Então, ele não saiu da perereca. Minha filha, mas que músicas são essas? Você arrumou essas músicas? Vai. São meus amigos. Vai, gente. Faz uma ferrada. Vou ter medo. Agora, vem. Vai, um, dois, três. E... Não, não. Gente, uma ferrada. Uma ferrada no ar. Tem uma ferrada. Tem uma ferrada assim. E tem uma ferrada. Um, dois, três. E... Aí. Aí. Tem uma ferrada. E... Bom, gente. Deixa eu chegar na música que eu fiz hoje. Não. E aí. Então, tá? Aí. Bom, gente. Então, essa foi a música de hoje. A música não. Tá, gente. Eu vou te desculpando aqui. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. E, gente. Se vocês realmente gostaram desse vídeo, eu posso fazer a parte 2. Se vocês quiserem, né? A gente pode fazer a parte 2. Eu aprendendo a dar essa funk. É. 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 Eu vou fazer uma minha cabeça arrada. Eu vou fazer uma sarada sozinha. Agora, não, não. Ok. Agora, você vai para trás. Vai. 1, 2, 3, 3. Vai falar. Eu vou mandar a vir. Não. 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 É uma minha Brazil. É uma minha Brazil. É uma minha Brazil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem? Aqui. Olha. Eu vou mandar a vir. Com a mão aqui. Com a mão aqui. Com a mão aqui. Aí você vai para lá. Vai bater aqui. 1, 2. Eu vou mandar a... 5. É. Aqui. Eu vou mandar a vir. Não. Vai. Olha. Eu vou mandar a vir. Eu vou mandar um... deixa eu cantar, vai Eu vou mandar um desbate